Viva a primavera, viva a natureza, graças a la vida, da oca do sol para o dandô. Graças a la vida que me ha dado tanto, me deu dois luceros, que quando os abro, o perfecto distingo, o negro do blanco, e no alto céu, o seu fundo estrelado, e em as multitudes, o homem que eu amo. Graças a la vida que me ha dado tanto, me deu dois luceros, que em todo su ancho grava noite e dia, grillos e calários, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, la voz tan tierna de mi bien amado. Graças a la vida que me ha dado tanto, me deu dois luceros, e o abecedario, com elas palavras que penso e declaro, madre, amigo, hermano, e luz alumbrando, la ruta del alma del que estou amando. Graças a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, com eles anduve, cidades e charcos, plazas e desiertos, montanhas e llanos, e a casa tua, tua rua e seu patio. Graças a la vida que me ha dado tanto, me deu o coração que habita seu marco, quando miro o fruto do cérebro humano, quando miro o bueno tan lejos do malo, quando miro o fundo de tus olhos claros, graças a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, e me ha dado el llanto, e assim eu distingo, dito de quebranto, os dois materiales que formam o meu canto, e o canto de vocês que é o mesmo canto, e ele cantou de todos que é o mesmo canto. Graças a la vida, Graças a la vida, Graças a la vida, Graças a a la vida... Obrigada. 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 Obrigada.